salve salve meus amigos do canal JR na área bora para outro vídeo aqui né bom é a gente tá na sua qualidade aqui né no nosso chão querido chão SD nosso estudo semanal lá né cara é a gente tava aqui posicionado né tá vendo ó pegamos aqui esse canal esses fundos com esse topo aqui ó beleza projetando e beleza a gente tem que ficar pernado sobe corrige sobe corrige sobe corrige entendeu às vezes ele enrosca então a tendência forma assim né baseado nisso que a gente entra nos rompimentos certo tá vendo a gente entra no rompimento ele corrige pois ele vai a gente entra no rompimento certo ele corrige pois ele vai vocês lembram então baseado nisso cara que eu tô tentando encaixar aquelas outras ordensinhas aqui ó nesses pontos de correção né onde você consegue baratear o seu stop entendeu do que você entrar aqui e colocar o seu stop aqui então você conseguindo pegar esses fundos de pullback por exemplo você consegue baratear o seu stop mas eu vou trazer um vídeo mais detalhado sobre isso meus brother para deixar mais claro isso daí ele jura então beleza a gente tá aqui na pernada de alta esse risco roxo aqui magento é o nosso semanal tá ok é um suporte era uma resistência nessa rompeu testou testou tá indo pô interessante cara se ele buscar esse topo aqui já treme o ponto já tô feliz da vida mas enfim então como a gente identificou aqui o canal de referência referência último patamar de preço voltou para a zona neutra tá vendo que isso que eu falo nesses pontos aqui ó tentar encaixar uma compra tá vendo aqui um padrão uma confiança comprado aqui ó saca então nós estamos pegando uma compra lá na correção é visando isso que eu tô encaixando essas operações tá ok aqui mas eu vou fazer um vídeo novo beleza mas essa essa entrada aqui foi baseada na no nosso operacional mesmo aqui normal que a gente já vem fazendo referência zona neutra voltou para referência cara lá em 15 ele rompeu tá vendo rompeu então meu pensamento é o que que ele vai continuar retomando todo esse movimento aqui né entendeu e o stop dois níveis porque se ele ainda se ainda vem correção cara a gente tá respaldado né por esse sem por pelo 50 por cento desse canal vermelho e ainda tem um semanal aqui ó e ainda tem o limite da zona neutra né então cara é mesmo se a gente entra aqui ou aqui o nosso top ficar ali porque dois níveis eu já tenho um nível aqui atrás ó um nível então ele voltou para lá entrar então opa eu já sei que aqui é referência né então eu consigo guardar a minha história se ele pegar o estado aqui ouvir a mão 50 e vamos embora demorou deu para entender né cara então vai vir uma correção zinha e também no padrão que deixou aqui em h1 uma baita de uma estrela mas vamos aguardar a gente tá com o top posicionado então eu vou dar uma pausa aqui voltando aqui então meu brother é bom já passamos aí terça-feira né hoje terça-feira então vamos voltar para nossa operaçãozinha aqui ó tchau o sd cara se liga só a gente tinha entrada aqui né nesse rompimento aqui stop abaixo olha só o e o comportamento né cara olha aí ó tô tentando gravar umas aulas mais assim focadas em cada operação dá um trabalho porque a gente nunca sabe né hora que vai autorizar né remover o risco da operação então olha só chegou negativo a 600 pontos aguardei todo esse tempo aqui ó para dar o tempo de remover o risco da operação ó ele caminhou a nosso favor aqui ó deu 800 e poucos pontos cara é ouro né velho ouro ele sobe e desce de um jeito então tem que ter paciência que a gente já removemos o risco da operação pelo sub ciclo né aqui em 15 mesmo pegar um pequeno sub ciclo remover o risco ó pô pode tá indo buscar o que aqui cara meu é dois canais que você pega aqui ó tá vendo 1800 pontos 1900 pontos dá uma saída bacana aqui já que ouro para ele subir e descer muito é muito fácil mas enfim se você tem paciência vai acompanhando a operação vai atualizando entendeu aqui para tentar fazer os vídeos mais rápidos então eu tento encurtar um pouco mais ó tá vendo ó uma saída que bacana interessante ó lá naquele topo os canais aí ó peraí tá meio fora esses canais aqui cara que aqui e aqui essa linha que não tem certo pegando daqui o canal tá vendo ó tal 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 então bateu certinho ó pô aqui eu tô tentando adivinhar aqui em cima que ele vai bater aqui e vai vai voltar não vai tentar adivinhar né a gente já tem visto isso bastante vezes né ele disse cá esses últimos topos e fundos né cara então é uma boa saída pô que alongar mais até a lista da trem o ponto né cara já é uma bela não se você quiser alongar mais ver como o treino vai chegar ali né o preço vai chegar ali aí você tenta alongar sua operação entendeu mas até lá você já já estamos né como stop no lucro eu peço desculpa que eu quero recordar tô meio louco ainda mas é isso aí meus amigos é o quadro de aceitação já passou entendeu então agora que a gente aguarda eu tô guardando aqui o próximo nível que se você quiser ir levando lá pelo m15 aqui mesmo lembra como a gente sempre comentou aí né pegar um subciclo pega um subciclo aqui por exemplo aí traça a partir da sua ordem para você ir carregando que normalmente eu acabo fazendo um meio que no olho isso aqui mas é aconselho você que tá começando aí a traçar mesmo bonitinho bacana aí ó tá vendo medir ele né uma expansão do subciclo tá vendo ó agora eu aguardo esse ponto aqui ó romper esse ponto cara eu vou até reutilizar essa linha aqui cara eu sei essas linhas são fodas beleza aqui tá vendo que já rompeu aqui ó primeiro subciclo então cara tá vendo beleza agora que a gente aguarda o próximo nível lá agora deu certo agora a gente tá guardando esse romper esse nível aqui será referência zona neutra o stop atualizado vai subindo pouco a pouco então ele tá corrigindo não tem o que fazer cara a gente não pode ficar saindo nessas pernadinha assim né porque cara sai acontecer os pontos zero dedo aí quando você for tomar um stop velho você toma um stop cheio aí fudeu a conta não vai fechar né então mais uma operação zero zero aí vamos dar uma pausa aí e eu já volto da atualizada meu brother vou tomar um café então belezura já volto salve salve meu amigo trader voltando aqui então a nossa operação ó é chá o sd né que a gente pegou aqui aqui ó nosso gerenciamento semanal também ó tá vendo maravilha ele já tava uma perna de baixo aqui né um canal dois canal três canal voltou para zona neutra aqui que eu tô tentando encaixar essas operações entendeu ele já tá na queda voltou tomar um respiro então o stop seria isso aqui né que a partir daqui para cima a gente não pensa mais em venda pensa em compra né então que ele rompeu dois canais mais acima então tá vendo que interessante mas beleza como aquela zona neutra ele abriu aí ó que acompanhando ó tá vendo ele desceu com tudo perdi a boa boa seria aqui não nível semanal coincidiu quase que com a 50 por cento do canal de referência dessa perna de baixa tá vendo não pegamos aqui pegando aqui embaixo stopzinho lá em cima dois níveis lá e tão buscando mais ou menos aqui ó um fundo aqui cara 3.000 pontos sem um aqui já daria uma saída digna né é dois mil e cento e poucos pontos ali né vamos ver aqui vou só deixar aqui para tentar alongar um pouco vamos ver como é que vai chegar aqui na operação né porque ele já deu um belo subsíclo para nós aqui né tá vendo a esticada então essa vela estar com a nossa venda a primeira venda foi aqui ó nessa velhinha aqui e a segunda foi nessa então a gente sempre aguarda aqui em 15 os rompimentos beleza faz os estudos lá h1 e aguardem 15 aqui possivelmente eu tô tentando buscar o último fundo aqui tá vendo que eu venho falando um fundo bem respeitado bem daqui de trás mas ele pode muito bem varar isso aqui vem buscar aqui embaixo a gente nunca sabe então acho a parada é essa né pagar para ver até onde vai tem que ter paciência depois que travou no zero zero meu amigo aí que começa né o jogo da paciência que eu falo né mas é isso aí cara vamos aguardar aqui é e eu trago o desenrolar essa operação aqui voltando aqui meu amigo trailer nossa operação chá o sd cara é demorado para fazer esses vídeos assim acompanhando a operação é é bem demorado né cara então esse vídeo do chá aí aqui cara tava pegando aquela movimentação desde lá de trás esse vídeo aqui então eu vou postar ele hoje aí serve obviamente né serve como comportamento aqui porque eu até encaixei uma ordemzinha bem bacana aqui no meio que eu quero explicar ela cabendo explicando no vídeo anterior né que a gente pegou só a segunda boa dessa semana aqui né que foi aqui então aqui em 15 se você mudar para cá para em 15 cara você vou te mostrar aqui ó tá vendo a gente tava naquela primeira operação a da semana a gente entrou aqui aí o quadro aceitação ele veio testou próximo a gente tava guardando romper esse nível aqui ó lembra para levar o stop mais acima só para detalhar mais que acabou passando meio corrido é que os rompimento dá em de manhã de madrugada e às vezes não consigo pegar né para gravar o vídeo mas eu vou detalhar melhor aqui para você entender beleza a gente tava agora nesse ponto aqui em cima certo o preço romper lá para gente pegar o stop colocar aqui não aconteceu e voltou tirou a gente no zero olha o que eu fiz aqui cara eu aguardei cara eu não eu não já não entrei vendido aqui velho porque se fosse ver um nível dois três níveis eu aguardei eu não entrei vendido e aguardei cara eu no fato de eu ter aguardado é me deixou eu consegui enxergar esse padrão aqui ó tá vendo esse padrão uma vela vermelha é mais uma vela verde que isso que para mim eu vi como um engolfo no engolfo bem numa região uma região zona neutra o preço ele está subindo volta para a lei outro sobe aquilo que eu falei né então eu aguardei isso aqui consegui pegar velho olha não mudar aqui foi cara como eu peguei uma compra aqui com o stop abaixo desse desse engolfo um stop de 468 pontos ó olha que risco retorno maravilhoso então cara foi meio que filho aqui né que caiu forte eu aguardei velho naquele voltou forte foi uma correção e eu já peguei emendei essa hora eu vou buscar o que que vou buscar todos né peguei busquei esse top aqui em cima entendeu 1875 pontos essa ordem aqui é esse tipo de hora que eu tô falando para vocês aí que eu tô adicionando entendeu então não era para existir essa ordem aqui né era para mim ter vendido aqui ó vendido e colocado mesmo stop aqui em cima da zona neutra não ia pegar a possivelmente que se o cara colocou muito colado teria pego se o cara colocou pouco acima então você tá vendo a todo esse tempo aqui de correção eu ia ficar parado aguardando o preço agora no preço me dá condição no zero zero aqui eu ia sair no zero zero olha que coisa acabei de reparar porque o stop tá aqui em cima dois mil e quinhentos pontos ó eu ia ficar guardando todo esse tempo entendeu isso agora não todo esse tempo para aqui embaixo ele me dá um nível de de subciclo possivelmente cara por aqui ó essas velas aqui e atirando zero zero e atirando zero zero aqui porque a gente busca pelo menos dois níveis né nosso tp tá pelo menos um nível vermelho abaixo então ele já retornou você viu então se tivesse chegar se tivesse seguido exatamente esse o operacional você teria feito esse zero zero esse aqui que a gente foi lá aquela daquela semana e entrar aqui dando a virada de mão que era o próximo ponto se a gente saiu aqui próximo ponto de venda seria aqui essa ordem não era para existir né então a gente está só com outros era zero aqui ó mais ou menos até aqui né pegou aqui ó aqui com outros era zero aguardando o próximo nível entendeu então eu é para tentar otimizar né cara otimizar pô vou ficar todo esse tempo aqui cara então olhando isso porque se você enxergar que tá numa tendência ele voltou numa correção você enxerga um padrão em cima desses níveis cinquenta por cento do canal de referência entende você já consegue encaixar umas ordensinhas pequenas com stop pequeno e alvozinho aqui ó dentro logicamente dentro desses dessas regiões a gente sempre vai buscar sem por cento cinquenta por cento ou sem por cento aqui eu busquei aqui porque foi sorte não coloquei para o topo entendeu eu coloquei para o topo ali deixei e deu deu boa né então beleza essa foi aquela semana né aí agora essa semana que começa aqui agora a gente já tava posicionado né tá vendo o vídeo demorado então só para finalizar né já tava vindo uma pernada de baixo ó vamos por aqui no h1 para tu ver aqui ó ó tá vindo aqui ó um nível dois nível três nível voltou para zona neutra cara olha aqui ó encontrar um padrão eu falo de padrões gráficos né uma uma estrela um engolfo de baixa aqui lá em 2015 respeitando essa região aqui de zona neutra cara se eu consegui encaixar uma entrada aqui com stop aqui em cima tá vendo a stop curto então é se você consegue até alavancar um pouco mais entendeu esse tipo de operação aqui ó que eu fiz aqui dá para alavancar mais porque seu stop é curto então beleza como a gente já tá acostumado a entrar no rompimento na venda colocar o stop aqui em cima tá vendo o cara que vendeu aqui lá na quinta-feira passada colocou o stop aqui ó saiu no lucro ainda até hoje você entendeu então esse meio tempo aqui ó é por isso que eu tenho eu vim com esse pensamento né ele tentar encaixar novas entradas beleza e beleza então a gente já tava posicionado aqui para esse semana eu peguei esse range aqui ó tá vendo essas regiões ó segurou bem ó ó peguei esse fundo fui pegar um topo aqui fica muito grande se eu pegar um topo aqui no ouro vai dar muitos pontos eu peguei aqui ó ficou bacana ó onde segurou bem também aqui atrás ó tá vendo essas regiões aproveitei os canais e comecei a semana a boa da semana esse nível aqui ó é um nível semanal tá essa magenta então ó referência zona neutra pouco iniciou a semana sentiu a resistência sentiu encontrar um padrão aqui ó entra aqui vendido com o stop possivelmente acima desse 50% desse canal de 50% desse canal zona neutra ou aqui acima para ser mais conservador né enfim são meios você fazer tá ligado é assumir o risco cara porque ó a gente já sabe que atender já tá embaixo aqui para nós certo se ele voltou possivelmente para mim é só uma correção para voltar a cair a gente já não tá careca de ver a correção fazendo assim corrigir nino corrigir nino então é baseado nesse pensamento cara que eu tô tentando adicionar isso entendeu beleza então aí eu não peguei aqui não peguei aqui nesse 50 também a um 50 por cento eu fiquei meio meio lembra aquela dica que eu dou você não tá seguro em entrar cara não entro então aqui para mim é um suporte semanal cara foi um vou aguardar rompeu com muita força entrei no próximo ponto simples assim ó olha lá em 15 ó daria aqui a venda se você ver essa vela mas beleza guardei o próximo ponto e fui embora cara foi tão forte que não deu tempo de pegar tudo isso velho mas enfim três mil pontos tá bom daria para pegar cinco mil e poucos pontos porque que eu peguei ali cara fundo lembra que eu sempre falei ó fundo fundo anterior eu busquei só que ele veio tão forte não deu nem tempo cara de mas vai reclamar uma operação dessa jamais três mil pontos por bolso e bora para a próxima já deu uma compra aqui ó tô fora da operação tô satisfeito não quero pegar mais beleza se você quiser continuar operando a lá em h1 ó ele não trabalhou bem lá né se for ver foi só sombra então é referência zona neutra aqui vai dar uma próxima compra alvo aqui possivelmente se você tivesse olhando em 15 já ela teria dado trabalhou aqui e é a mas eu não pegaria um canal aqui né mas enfim ele aqui no canal de h1 daria um trabalho é referência zona neutra que teria comprado que o stop aqui embaixo possivelmente tá buscando aqui então é cara eu tô tentando otimizar de qualquer forma que entendeu eu mas eu venho trazendo mais detalhes assim para vocês cara conforme vai acontecendo né porque porque é conforme vai acontecer mesmo aqui eu já vim trazendo e vem ajudando vocês beleza mas eu vou fazer um o vídeo que eu prometi aí comentando só desse tipo de operação para o vídeo não ficar muito longo então peço desculpa por esse vídeo aqui que foi desde a semana passada que eu tava gravando era um pouco de trabalhinho mas beleza então conta aí com a força de vocês aí deixa aquele like maroto feedback aí para fortalecer o seu canal se puder compartilhar o vídeo cara eu agradeço beleza e vou deixar o link abaixo aqui da corretora né da prêmios para gente operar aí é com só a free se você quer a sua conta pelo link abaixo aí não vai pagar sua ap zero taxas contas micro sn standard depósito mínimo é sem usd beleza vou deixar o link da neteller também para você querer a sua conta não sabe como sacar da corretora o link tá aqui abaixo beleza o link do treinamento também cara se você precisar de ajuda aí não tá conseguindo deslanchar me chama aqui abaixo que a gente troca ideia meu instagram cara eu sempre coloco aí ó é arroba jr arroba cara deixa eu colocar aqui para você a galera não tá conseguindo encontrar arroba jr underline forex não tinha um mais simples então teve que ser esse mesmo beleza cara adiciona lá e segue lá eu posso algumas coisas lá show de bola então é isso aí meus caros amigos é mais umas operações aí aqui a gente fez é mil e poucos pontos aí ó 1800 mais 1800 aqui acho que dá um 3.000 né 3.000 pontos aqui ó então você viu né a não era para existir essa operação né de compra aqui atrás né então um cara é esse negócio tentando melhorar o que já é bom sacou a não gostei cara você tá viajando cara então os simples assim continua fazendo você tá fazendo como eu vejo muitas coisas acontecer aqui cara então tô tentando melhorar isso aqui entendeu a gente tentar lucrar mais né mas é isso aí mas para frente que eu vou ver essa semana eu vou ver se eu detalhe aqui essa operação essas essas ordens né que eu tô tentando colocar show de bola então meus amigos é forte abraço e bora para a próxima fui e aí e aí e aí e aí Obrigado.